Qual a importância da Lei Rouanet? Muito se fala que a Lei Rouanet é muito ruim e não deveria existir, mas você sabe o que ela já proporcionou de fomento à cultura desde que ela existe? Fica comigo que eu vou te contar. Antes de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações ali no sininho para receber todas as nossas atualizações. Você sabia que de todas as renúncias fiscais, a renúncia feita em prol da cultura representa menos de 1%? Só o PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, dá à empresa inscrita 15% de dedução sobre a soma das despesas de alimentação de seus funcionários. O PDTI, PDTA, Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial Agropecuário, dá a empresas de lucro real 15% de dedução sobre o total dos gastos ocorridos em atividades de desenvolvimento tecnológico. Segundo o MIM, que ao longo desses quase 30 anos de existência, a Lei Rouanet já injetou cerca de R$ 16,5 bilhões na economia criativa. Foram viabilizados e realizados cerca de 50 mil e 400 projetos. Foram projetos de teatro, dança, circo, cinema, literatura, artes visuais, música, design, patrimônio cultural e festas populares que geraram milhares de empregos. E cada projeto realizado ainda vai recolher impostos sobre os serviços que executa. Cada fornecedor contratado a emitir notas fiscais para ser pago dentro do projeto está pagando impostos e impostos importantes. Tudo isso movimenta a economia brasileira e ninguém vê. A economia criativa que congrega segmentos como tecnologia, games, softwares, também tem sob esse guarda-chuva todos os segmentos artísticos e a Lei Rouanet tem sido uma importante ferramenta para promover o crescimento desses segmentos fomentando a cultura. Portanto, muito além de financiar grandes nomes das artes brasileiras, a Lei Rouanet tem feito a diferença para fazedores de cultura. É preciso ficar muito claro para todos que a Lei Rouanet não dá dinheiro para projetos aprovados. Ela dá uma chancela de aprovação e cabe ao responsável pelo projeto ir ao mercado procurar por patrocinadores. O patrocinador usa parte do seu imposto de renda a pagar para incentivar a cultura. Preste atenção que se o patrocinador deve 100 para o imposto de renda, ele continua pagando 100. Somente uma parte do 100 é que muda de cesta e vai para um projeto cultural devidamente aprovado pelo MINK. E ele não está tirando dinheiro de nenhum outro segmento. O dinheiro que vai para projetos culturais está devidamente previsto no orçamento da União. Outra coisa que é muito bom a gente lembrar é que somente 20 a cada 100 projetos aprovados conseguem ser viabilizados, conseguem de fato um patrocinador. Então a Lei Rouanet não tira dinheiro da saúde, não tira dinheiro da educação e muito menos da segurança. Claro que a lei não é perfeita e tem muito para ficar melhor. O que precisamos ter em mente é que os segmentos da economia criativa são tão importantes quanto os segmentos da indústria eletroeletrônica, por exemplo. A cultura brasileira é um setor estratégico com força suficiente para gerar impactos nas comunidades locais porque forma a capital humano e estimula a diversidade e a tolerância. O Ministério da Cultura está empenhado em promover cada vez mais melhorias tanto na legislação como na forma de inscrição e aprovação de projetos gerando muito mais transparência e agilidade nesses processos. Todos os procedimentos de inscrição, aprovação, viabilização, execução e prestação de contas de projetos inscritos na Lei Rouanet já acontecem online. Está tudo muito mais fácil para proponentes, mas também para o próprio Ministério e para os órgãos fiscalizadores. Ainda é preciso modernizar a própria lei que não sofre alterações desde que foi promulgada embora o tempo tenha feito com que ela tenha recebido várias instruções normativas. E ela não está tirando dinheiro de nenhum outro segmento importante para o cidadão brasileiro. A saúde está preservada tanto quanto a educação. Os dinheiros para esses segmentos já estão previstos também em orçamento. É preciso que todos entendam a importância da cultura para o país. Ela gera futuro e como tal deve ser tratada. É nisso que o MINK está empenhado e onde eu também estou engajada. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa dessa informação e aproveita para assistir os vídeos que eu separei para você. A gente se vê!